O Daniel, ele pergunta o seguinte, como que o Massaro observa esse ciclo de commodities e se ele acredita que esse ciclo pode ser apenas passageiro devido ao Covid-19? Essa é difícil, né? Essa é difícil porque assim, a gente está vendo uma repetição também de novo de algo que a gente viu no passado, mas tem o fator pandemia aí que a gente não sabe até que ponto isso é ponto alto, até que ponto que esse negócio é uma coisa localizada. Então, por exemplo, quando a gente teve aí o grande ciclo das commodities nos últimos anos, isso foi em grande parte impulsionado, assim, pelo crescimento da China, aquela coisa toda. A questão é saber se a China ainda tem tanto espaço, assim, para crescimento, para consumo dessas commodities. Nesse momento eu mantei aquela postura conservadora, de tentar observar, observar mais o mercado e tomar cuidado, assim, em não fazer grandes comprometimentos no mercado de commodities, porque pode ser também uma coisa meio reativa. Tipo assim, olha, é um movimento rápido só para botar a economia de volta nos trilhos, né? A expectativa é que a economia vai botar nos trilhos, mas pode não se sustentar a longo prazo. Tchau! Obrigado.